E esta é a única coisa que trouxemos da Síria para a Turquia e para Portugal. Tem 25 anos, quando bebemos chá com este termo, lembramos da nossa casa, que é na Síria. Lembra as coisas boas da Síria e da nossa casa. Beber chá neste termo é lembrar a nossa casa na Síria. Até a próxima.